Salmo Responsorial 78-79 Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Não lembrei as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós a Vossa bondade, pois estamos humilhados em extrema. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por Vosso nome e Vossa glória, libertai-nos. Por Vosso nome, perdoai nossos pecados. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Até Vós chegue o gemido dos cativos, libertai com Vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, Vosso rebanho e Vosso povo, celebraremos Vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor.